Décima colocação, número 95, Leonardo Takagi, Noroeste. Quem que é o Leonardo? Também décima colocação, número 98, Lola Furquim Yuqi, Oeste, Regional Oeste. Cadê? Ah lá, está aí atrás de você, Tiago. Mais uma décima colocada, número 96, Sofia Akari Ifuku, Regional Norte. Décima colocação, também para número 103, Rafael Matsumoto, Regional Central. Rafael, cadê o Rafael? Nona colocação, para número 97, Júlia Yuahashi Kitaguchi, Regional Central. Oitava colocação, número 94, Maria Yukie Takagi, Centro-Oeste. Sétima colocação, número 105, Luísa Yuahashi Kitaguchi, Regional Central. Sexta colocação, número 100, Gabriela Mizuma, Regional Paulista. Quinta colocação, número 102, Arthur Massanori Ifuku, Regional Norte. Quarta colocação, número 101, Bernardo Ramanaka, Regional Noroeste. Sobraram três cantoras, três meninas, é isso. Terceira colocação, número 106, Bruna Pacola, Regional Paulista. Quem será a campeã da categoria Infantil C? A campeã da categoria Infantil C, número 104, Melissa Taneguchi, Regional Paulista. Vice-campeã, número 99, Emi Takatsuka, Regional Central. Parabéns. Os primeiros lugares, por favor, aguardem aqui nos bastidores. Foto, já tiraram foto? Brasiliko... Aformation... Agora... A bike... Qual barking... A Ал ITA원tsuki. Ok? Ok? País? O Wilson... Pai crosses... Paniguchi, Melissa Chan. A JEFFHETEKU... Así... Nú So wie, por favor! Pai stretchy... Obrigada! Great! Regis coach! AQUI lever! Obrigada! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vivo e eu morro, meu amor Eu morro, meu amor Não é isso? Nolte de Jovem E Fuku Atole, Mase Neri Jovem O seu amor, então, vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL